Para gravar mais Roblox, estamos aqui com o Drak Fala galerinha, tudo belezinho? Qual o nome do jogo hoje que a gente vai gravar, Duda? Eu esqueci o nome, mas é um babão bem feio, viu? Então é babão, olha lá, ele tá babando já a foto dele Meu Deus do céu Chapete Eu não sei ler inglês, gente Quem sabe ler inglês aí, bota aí na tradução Ai, ai Primeira vez que eu jogo esse joguinho, já jogou, Duda? Já É legal? É, é bem legal Ô pai, lembre-se de você esconder na caixa Quando ele aparecer Se eu ficar sempre na caixa, ele não me pega não Mas você vai devagar Se aparecer uma exclamação na tua cabeça, tu corre E se tu ficar parado, qualquer jeito ele vai te pegar Isso, eu jogo a caixa na cara dele Você morre E ela usa, rapaz, e a galeria Tute, 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 tute Que houve? Já mudou Mundo estranho Mundo estranho Eu não quero ir pra esse mundo estranho Mundo estranho Era um parquinho, pai A brinca foi pra um mundo estranho de verdade Mudou ali, tu viu? Mudaram Ah não, é pra ali, ó Roda gigante Não vai pra aí, não Eu não quero morrer Mãe Mãe Não Não morre, franquinha Amiguinho foi pego Amiguinho Eu vou te salvar Eu vou até o fim do mundo Caraca, mano Entendeu? Tô lá atrás Eu vou clarear mais Porque eu gosto da claridão Se não, esse jogo é escuro Vou ler, tá, pai? Então leia Meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer É encontrar e colocar de volta Boa sorte Tá ok Eu já sei onde tá Cadê tu? Eu já tô Eu já peguei dois Eu já peguei dois Eu não sei onde tem bloco Eu peguei dois Esses blocos no chão? Tinha aqui, ó Depois que pega Fica na mão? É, fica na mão Mas Você tem que seguir as setas Pra ir pra onde eu tenho que botar Bora, tô aí contigo Por que? Se eu não sei Não tem nenhum bloco Bloco Você tá o que? Guardando os blocos? Eu vou botar nenhum bloco Aí depois volta e pega mais, é isso? É Ô moço Tu me assustou, hein? Qual foi? Eu vou por aqui, então Cai Procurei o bloco aí, pai Eu mostrei na caixa Por que? Tá com medo de que ir, bro? Levantando a porta, então Hoje já pegaram 14, pai Esse bloco é meu Esse bloco é meu Eu vi primeiro Não, moço Eu peguei primeiro Por que ele pegou? Ele pegou primeiro Padrãozinho de bloco O que foi? Por que você escondeu? Me esconde também Me esconde também, tá, pai? Pô, eu vi primeiro o bloco Cadê? Tem alguém aqui? Menino, tá me assustando Ô, pai Você pode ter ido primeiro Mas ele pegou primeiro Não, eu pegou o meu bloco Você ouviu Bichãozinho? Se esconde Ou barulho? Ouvi barulho Por isso que eu me escondi Vitor foi encontrado Eu tô no bloco E os blocos já foram encontrados 13, 13, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20 e tal Falta 9 bloco Esse monstro é alguém? Não Esse monstro é alguém? Sim A gente pode ser um monstro também? Pode, se a gente for preso. O meu pesou aqui, pai. O meu pesou tá ali, ó. Tá, eu já me escondi, eu tô com medo dele. E aí, pai, vem aqui onde nós botamos o bloquinho, Dudão? Pode. Porque eu acho que tá por aqui, que eu vi barulho. Ó, ele tá aqui, ó. Tá aqui. É só um só, né? E a portão de bota as coisas aqui. Tá aqui, então. Voltou. A gente ganhou? Muito legal, mãe. Um bicho verde não tem medo. Dá muito medo. Olha lá, um bicho verde lá. Eu ganhei 50 moedinhas. Eu não peguei nenhum bloquinho, agora tu roubou. O bicho fez. Eu ganhei muito isso. Ah, tá. Obrigado, pai. Por que que eu compro 50 moedinhas? Descante um pouco, você vai precisar. Porque saiu 3. 3 foi pego. Ah, tá. Como eu sou bom, eu não fui pego. Eu sou profissional. Já começou? Eu vou ficar aqui, sentadinha. Pai, sai da minha cama. O que é que tá aqui? Eu tô sentadinha aqui. Eu tô sentadinha aqui. O que é isso? O que é isso? Vou ler. Parece que o Grant tá acordado. Acho que ele sabe que ele está aí. Não precisa se preocupar. Como ele pode... Ele é sério. É, ele é sério. Como ele pode te ver? Ouvir. Ele pode ouvir. Então, se eu ficar paradinha, não me pega. Bora, eu quero uma caixinha. Ninguém rouba minhas caixinhas. Eu vou por aqui. A doce, você tá me seguindo. Tá me abrindo. Tá sim. Faz menos barulho, tá? Ih! Fica na caixinha. Para, faz. Me segui e fica na caixa tu, tá? Acho que é um blocozinho. Mesmo a gente andando, pode andar. Dentro da caixa pode andar, não pode? Ah, mas quando vê o bicho ver, ele tem que parar. Ele ouve. Ele tem que sair da frente dele. E o bicho azul, você se esconde na caixa. Mas quando os dois estiverem juntos, você para e não se mexe mais, tá? Olha que eu não achei nenhum negócio. Eu não vou poder ajudar. Poxa. Peguei. Encontre o pacote e levo os caras para o lugar. Liga as setas azuis. Peguei um pacote. Como ele pegou? Ele pegou? Eu tô parada. E eu tô com medo. Eu tô parada. Olha, ele tá por aí, tá? Passou. Passou. Não me viu. Ai, meu Deus do céu. Tava no cantalelinho. Foi embora. Olha, tem dois. Fica parado, então. Tem um azul e um verde. Draco, eu tô te vendo, pai. Onde eu boto o saquinho aqui em cima? Bota na escada. Pronto. Caraca, eu tomei o maior susto. Jesus. Ai, meu Deus. Ele tá ali. Ele vai me pegar. Eu sei o que você tem que eu vou pegar e me vir. Não deu não. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Minha caixinha tá mexendo por quê? Por quê? Eu tomei o maior susto, tá? Eu nunca tinha visto ele. Vi por a primeira vez. Tomei o susto. O Gris, ela tá aqui também procurando. Gente, vamos procurar, gente. Vamos ganhar isso aí, hein? Não, não vou encontrar. Eu não vou se encontrar porque eu sou o rei. Ele tava ali, pai. Ele tava aqui? Ele tava ali. Não, é isso que ele tava. É? Ai! Corri! Fica parado, pai. Eu ouvi. Eu já corri. Já meia, Dudu. Meu Deus do céu. Bora, gente. Vê, gente. Ele tá ali, gente. Ah, acho que é achado o pacote. Eu fiquei parado. Todo mundo se cobriu. Olha aí. Tá de caixinha aqui. Olha esse caixinha. Pode, Capitulo. Pode sair. Ó, pai. Tem um bloco ali, ó. Tem um pacote ali, ó. Onde? No lugar do... Onde é? Aqui, ó. Ah, tá vindo um ali. Tá vindo um ali, ó. Aqui, ó. Ali? Parado. Eu vou lá e pego. Corre, menininha, corre. A menina correu. Acho que ela... Ele viu o bloco. Cadê? Será que eu vou vir pra cá? Guarda. Pode andar. Pode andar. Ai, já pegaram o bloco. A menina pegou, é. A menina passou e pegou. A menina pode andar. Não vejo, não. Olha lá, ele viu a menina, você vai pegar. Se pegar, você vai pra onde ela morreu e pega o pacote. Tá, vou esperar ela morrer. Ele tá voltando. Pegou não. Chegou alguém. Ele tá vendo de novo. Eu ia atrás da menina de novo. Ganhamos. Ganhamos? Ganhamos. Gente, que jogo maneiro, gente. Que jogo maneiro. Gostei. Se vocês gostaram, deixa no comentário aí. Segue e curte a gente, né, Dudinha? É. Ajuda a gente no canal. Estamos começando agora. Dá tchau, tchau pra galerinha, Dudinha. Foi só uma partida, mas tudo bem. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima, galerinha.